Assista agora o Campeonato Paulista de BMX. Olá amigos do Sport10, estou aqui no Campeonato Paulista de BMX com o Professor Barbato, ele que é Presidente da Sação Paulista do Bisciclose. Tudo bem, graças a Deus, o evento está com bastante pilotos, a cidade nos recepcionou muito bem, temos que sempre ficar alimentando o esporte, que o esporte tira as pessoas da rua, para o lado ruim, traz o esporte para o lado bom. E o Clube de São José tem uma equipe competitiva, tem aí quatro pessoas que podem chegar nas Olimpíadas, então eu peço aí o apoio de todos, que a população prestigie e apoie o Bisciclose na cidade de São José. Quantos atletas hoje nesse evento de ponta disputando aqui? Vários atletas, muitas participações, várias cidades, rua aqui lotada de ônibus, delegações, evento importantíssimo. Quantos atletas no total? No total tem 370 atletas correndo hoje e todas as categorias de seis anos, até tem um senhor aí, o senhor Olimpí de Araraquara, tem 66 anos, então é um esporte para todos. E como você pode verificar, é um esporte familiar, aqui tem mãe, tem filha, todo mundo, é um esporte que você não vê brigas, então todo mundo está convidado a vir conhecer, participar, e por trás disso existe o social também. Então vamos apoiar, que é muito importante. É isso aí, grande abraço, tá? E agora no mês de junho, 22 de junho de junho, campeonato brasileiro aqui nessa pista em São José dos Campos, a pista aqui no fundo da fábrica da Eaton. Você que não conhece, venha conhecer esse maravilhoso trabalho do clube de ciclismo São José dos Campos. Esporte 10, 10 vezes mais esporte para você, continue conosco. Como é que funciona a barbata, essa categoria aqui? A pré-bike, são os pilotos que no intervalo das corridas do Marmanjo, não sei se vieram todos aqui, mas oito pilotos, na última reta, eles vão com a força da perna. Qual a faixa etária? Sem pedal, sem pedal. Sem pedal, vão com a força da perna, e é sensacional. Qual que é a faixa etária da galerinha? A idade? Eu acho que tem um piloto aí que tem 4 anos, né? 3, 2, 2, 3, 4, chupetinha que a gente faz no judô, né? O biriba. Olha aí, o outro extremo aqui também é o Sr. Olímpio da Araraquara. Valeu. Sr. Olímpio da Araraquara e Sr. Olímpio. Tira o capacete do pessoal ver o senhor aqui. Araraquara, conterrâneo da família da minha mãe, lá os bonassos e bonetes de Araraquara. Sr. Olímpio, participa aí também, piloto de BMX. Quantos anos, Sr. Olímpio? 70. 70 anos, olha só que exemplo, praticando, participando com a gente aqui, daqui a pouco vai participar da competição. Muito legal, parabéns, Sr. Olímpio. Valeu. Araraquara, na pista aí. É isso aí. Sônia Molina, presidente aqui do Instituto de Ciclismo, um grande sucesso nesse evento, né, Sônia? A gente tá super nesse encontrante com tudo o que tá acontecendo aqui hoje, né, e agradecendo a você, que tá dando essa força que a gente, e cobrando você pra continuar nos ajudando, né, e o Carlinho também possa estar te atendendo nas nossas solicitações lá. Então, o ciclismo é muito importante pra São José dos Campos, quatro atletas de São José, do BMX, tem condições de estar na próxima Olimpíada. Um trabalho muito forte do Ciclismo, uma estrutura que está a cada dia melhorando mais essa pista que São José dos Campos, que possibilitou que esse campeonato faulista viesse pra cá, e futuramente em junho brasileiro. Nós vamos precisar de estruturar aí com banheiro químico, arquibancada desmontável, vamos aí solicitar a prefeitura que nos dê essa estrutura, como centro de estrutura, pra que São José venha a se firmar como um dos grandes polos do BMX no estado de São Paulo. Parabéns a vocês, que fazem tão bem a coordenação dessa modalidade. Esporte 10, 10 vezes mais esporte pra você, ó aqui, a municipalidade São José dos Campos, firme, ajudando todas as modalidades e também no BMX. Grande abraço. Tá forte, hein? Ó, tá forte, hein? Vamos lá, Júnior Uoma. Vamos para um breve intervalo e já voltamos, não sai daí. Vamos lá, Júnior Uoma.